A CIDADE NO BRASIL Começou também a União Europeia a perceber que era importante olhar para a área da defesa e também começou a perceber que a globalização e todas essas realidades que fizeram mudar e transferir indústrias e a produção de matéria-prima necessária à edificação das capacidades, estarem fora da Europa era uma vulnerabilidade, era uma fragilidade. Então, começou, como muitos outros setores, a perceber-se que nós precisávamos de ter entre portas a capacidade de poder produzir imensas coisas, variedíssimas coisas, que vão desde as mais sofisticadas tecnologias de armamento até as coisas mais básicas e que são necessárias, na sua visão integrada, de dar sustentabilidade para a nossa própria soberania europeia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL